Dois, faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal treze ponto dois. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. De segunda a sexta, onze da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, rua João Carrato, 1040. RCN Notícias Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 15 de agosto, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Nova frente fria forte chega esta semana em Mato Grosso do Sul e mínimo em Três Lagoas pode chegar a 2 graus. Três Lagoas registra o segundo menor índice de umidade relativa do ar do Brasil. E começa hoje em Três Lagoas um estudo inédito para o combate da leishmaniose. Adolescente de 15 anos, embriagado, atropela e mata idoso em Brasilândia. Passageira tem braço amputado em acidente e motorista bêbado é presa em inocência. O etanol já pode ser encontrado a R$ 3,99 em Três Lagoas. A senadora Simone Tevitt diz que está pronta para a disputa da presidência da República e ela mostra o potencial de Três Lagoas em propaganda eleitoral. A Casa do Trabalhador começa a semana com muitas oportunidades de emprego. Nós vamos conversar hoje ao vivo com Francisco Assis, candidato a deputado federal. 6h35, vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana, você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais uma ocorrência de violência doméstica aqui em Três Lagoas. Fim de semana carregado. Já já as principais informações do setor policial para você. Tá certo, Rodrigo. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco você acompanha uma reportagem que vai falar sobre a deflação, que é o contrário da inflação, viu? O que está mais barato? O que não mudou muita coisa? É já já uma reportagem completa sobre esse assunto. Tá certo, Tati. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Flávio, seu destaque para hoje. Bom dia. E, Ana Cristina, hoje nós iremos falar sobre a cobertura vacinal aqui em Três Lagoas, que continua baixa desde 2021. E esse cenário continua em 2022. Daqui a pouco eu trago outras informações sobre a campanha da prefeitura que quer ampliar essa imunização. Combinado, Flávio. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Ana, bom dia. Início de semana. Tenho vagas para curso técnico aqui em Três Lagoas. Então, se você, jovem do ensino médio, quer ter uma profissão, daqui a pouco eu tenho todos os detalhes. Tá aí, daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias, 6h36 agora, e nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. E à noite, o tempo ficará aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 21 graus e a máxima de 35 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. 21 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. 49% de umidade relativa do ar. Mas tem notícia de frio aí, né, Ana? É, tem. Vai, Vim. Olha só, a umidade foi baixíssima esse final de semana, inclusive aqui em Três Lagoas. E o que aumenta aí a preocupação e o alerta para que as pessoas continuem se hidratando. Vim, Antônio Luiz. Agora está 49%? 49%, ou seja, isso vai abaixar aqui durante o dia, né, com o aumento da temperatura. Pois é. Na semana passada nós falamos que chegou a 90%, né? Exato. Olha a diferença, né? Estava gostoso tudo, né? Estava uma umidade que a gente não estava, não está acostumado, né? E agora, voltando tudo ao normal, a gente tem que se hidratar. Não pode perder essa linha de raciocínio, não. Exatamente, gente. Pois é, então, a previsão para esta segunda-feira, viu, gente? É de sol ao longo do dia, as temperaturas elevam. Agora de manhã amanheceu o friozinho. A gente está vendo imagens aí do nosso cinegrafista Edson Carlos, para quem está pela TVC e pelas redes sociais. O sol está aparecendo já, amanheceu friozinho, hoje tempo limpo, né? A lua está presente. Tem até uma lua lá, né? Pois é, não tem previsão de chuva, viu, gente, para esta segunda-feira. Olha, só para vocês terem uma ideia, o quadro de valores extremos do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, mostra que o município de Três Lagoas registrou aí no sábado o segundo menor índice de umidade do Brasil. Foi 11%, gente, sábado. Agora está 49%. A Três Lagoas ficou atrás apenas de Palmas, a capital do Tocantins, que registrou umidade relativa do ar de 9%. O ideal para a saúde é a umidade relativa do ar a partir de 60%. Abaixo de 12% é estado de emergência. Do deserto do Saara, por exemplo, a umidade varia de 14% a 20%. E a meteorologia mantém, então, dois alertas para o Estado com essa condição climática adversa. O Instituto aponta a situação de perigo com umidade de 12% a 20% em 34 municípios, gente. As orientações são, então, ingerir bastante líquido, evitar desgastes físicos nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Mas atenção, gente, uma intensa massa de ar polar avança sobre o Estado e pode derrubar as temperaturas, trazendo uma nova frente fria para Mato Grosso do Sul a partir desta quarta-feira, viu, gente? Vem frio novamente aqui para Mato Grosso do Sul. Há previsão de pancadas de chuvas e rajadas de ventos em todo o Centro-Sul, com chances aí de geada em Campo Grande, em Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã. Na capital, a sexta-feira agora, dia 19, será de temperatura mínima, com mínima aí de 6 graus e a máxima pode chegar aos 14 graus. No sábado, em Campo Grande, os termômetros vão variar de 4 a 18 graus e no domingo, de 8 a 23. Aqui em Três Lagoas, na região leste do Estado, gente, as mínimas podem ser ainda menores, de 3 graus no sábado. Também deve chover na quinta-feira já aqui em Três Lagoas. Na verdade, a partir de amanhã já tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas, tá, gente? Outros municípios do Estado também estão em alerta para chuva e queda na temperatura. Então, esta é a previsão do tempo para esta semana aqui em Mato Grosso do Sul, aqui para Três Lagoas tem previsão de chuva. A partir de amanhã, já algumas cidades do Estado devem registrar chuvas, inclusive aqui para Três Lagoas, entre terça, quarta e quinta-feira, deve ter chuva também, o que é muito bom. Por outro lado, as mínimas vão ser bem baixíssimas, hein, gente? Dois graus, dois, três graus no sábado, Antônio Luiz. Isso é o inverno se despedindo? Pois é, né? Eu achei que a gente não fosse registrar mais temperatura, sim. Eu achei que o calor já viria, né? Já acabou, já, né? Porque julho foi quente, final de julho, começo de agosto. E agora, olha, três graus no sábado, hein? Para fechar com chave de ouro, então. Para quem gosta de friozinho, gente, prepara, viu, os agasalhos, o cobertor. Vai ser a frente fria mais intensa. Vinhozinho, queijo é uma boa. É, vai ser a frente fria mais intensa do ano, essa registrada nessa semana. Essa que vai agora no final de semana. Pois é, gente. Então, tem frio, tem roupa para lavar, aproveita. E hoje que o sol apareceu, porque a partir de amanhã tem previsão de chuva, viu, gente? Chuva e frio para esta semana. Seis horas e quarenta e dois minutos agora? Seis e quarenta e dois? Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas agora? O Rodrigo Lucas chega agora, trazendo as primeiras informações do setor policial. Lembrando que daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar de um caso bárbaro, o absurdo que aconteceu no município de Brasilândia. O idoso foi atropelado, gente, por um adolescente que estava embriagado. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Vamos ao vivo com o Rodrigo, às seis e quarenta e três, seis horas e quarenta e três minutos. Rodrigo Lucas, bom dia para você. E quais são as informações do setor policial aqui de Três Lagoas. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que estão acompanhando nessa manhã de segunda-feira o RCN Notícias. Estão acompanhando aqui a TVC e também a Rádio Cultura FM. Bom, setor policial carregado como sempre, né? Fim de semana, muitas ocorrências policiais. Entre elas, eu destaco as violências domésticas, né? O desacordo aí entre o esposo e esposa, namorado e namorado. Essas são algumas das ocorrências que mais crescem aqui em Três Lagoas. E fim de semana, depois aí das ocorrências de perturbação de sossego, é uma das mais registradas. Bom, nesta madrugada, a polícia militar foi acionada para comparecer até o Jardim das Orquídeas para atender aí a uma ocorrência de vias de fato. O que aconteceu ali? O homem, ele acionou a polícia militar dizendo que foi vítima de uma agressão. Ele que é casado com a sua esposa há três anos. Eles têm um relacionamento amoroso, um tanto quanto conturbado. É aquele tal negócio, né? Separa, volta, separa, volta. E, nesse fim de semana, o que aconteceu? Eles estavam ali conversando, beberam umas e outras e acabaram tendo uma discussão. Nessa discussão, a ex-esposa, ela estava com uma faca na mão e ela acabou desferindo uma facada na altura do olho desse homem. Ele foi conduzido até a unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Três Lagoas, a UPA. Recebeu atendimento e os dois foram, então, encaminhados até a delegacia de polícia, aqui a DEPAC, para registrar, então, esse boletim de ocorrência, né? Você vê aí, né? Falta um pouquinho mais de conversa, né? Aquilo que a gente fala, as pessoas hoje em dia, elas não querem conversar. Elas querem mesmo é partir para a porrada, elas querem partir para a briga. E aí acontece que essas ocorrências têm crescido muito, principalmente de brigas entre marido e mulher, ex-esposo, ex-esposa aí, que às vezes não conseguem ter aquele diálogo. Ou seja, querem separar também, um não aceita. E aí partem para a agressão e acontece que a polícia tem que ir até o local, tá? Ô, Ana, vamos falar um pouquinho mais também sobre estelionato. A gente tem falado bastante sobre essas questões de estelionato, essa questão de golpes que tem acontecido aqui em Três Lagoas. E neste fim de semana, mais um golpe aconteceu. A vítima perdeu R$ 2.500. O que aconteceu? O homem, ele acionou a polícia militar para comparecer até uma agência bancária aqui da cidade de Três Lagoas. Ele foi até uma agência bancária com o cartão de uma outra agência. E aí ele colocou esse cartão ali no caixa eletrônico e, consequentemente, se o cartão não é da agência, ele vai travar. O cartão ficou travado dentro do caixa eletrônico. Ele tentou pegar outro cartão ali para retirar o cartão. E aí acontece que dois cartões de crédito ficaram travados dentro do caixa eletrônico. Um homem que estava na agência, prontamente ali, se prontificou a ajudá-la. Vai vendo, Ana. Ele se prontificou a ajudá-la e aí ele falou para ela, não, faz o seguinte, digita sua senha aqui e tal. E aí ela digitou a senha na frente dele e ele falou assim, bom, não vai resolver, eu vou te passar um número aqui, você liga para esse número e eles vão te atender. A vítima estava aí com a sua esposa. Ele foi até o telefone, foi para fora da agência bancária ali para ligar e a esposa dele ficou dentro da agência bancária. O que acontece? Mas outro indivíduo, isso aí é, consequentemente, é coisa de bandidos que estão agindo aqui na cidade de Três da Goas. Outro bandido, outro estelionatário, chegou até ela e falou assim, ó, seu esposo está te chamando lá fora. Ela foi lá para fora da agência, ele retirou esses cartões de dentro do caixa eletrônico e quando eles retornaram, já não tinha mais cartão, já não tinha mais ninguém ali no local. Ele acionou a polícia militar, realizou ali um boletim de ocorrência contra esses indivíduos e ele percebeu que o cartão de uma das agências havia sido sacado quantia de R$ 2.500,00. É complicada a situação, por isso que a gente fala, tem que tomar muito cuidado. Nesse caso, o que ele tinha que fazer? Certificar de que esse rapaz aí, que teve essa, entre aspas, boa ação, seria funcionário da agência bancária realmente. Ele recebeu um golpe, só que no outro cartão ele ainda não percebeu se teria sacado alguma quantia porque ele estava sem acesso ao aplicativo aí da agência bancária. Ou seja, levou aí um golpe, perdeu R$ 2.500,00 e agora ele tem todo aquele transtorno de ter que comparecer novamente à agência bancária para cancelar esses cartões. Complicado, né? Às vezes a gente acredita na boa ação das outras pessoas que não estão agindo de má fé e aí acabamos caindo nesse tipo de golpe aí. Então, desconfie realmente, principalmente dentro de uma agência bancária, né, Ana? Não, eu te ajudo aqui, digita a sua senha. Não, 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 pode ficar tranquilo que eu não preciso da sua ajuda. Eu vou procurar a ajuda de um atendente aqui da Caixa, um atendente aqui da agência bancária que for, né? Eles me auxiliam, eles me ajudam. Complicada a situação. Nesse caso, como eu disse, ele perdeu aí R$ 2.500,00. Ana, eu volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. É isso mesmo, gente. Tem que ficar atento, tem que ficar em alerta. Esse negócio de, ah, a pessoa chegou ali na agência, ah, posso te ajudar. Não, só se for funcionário do banco, gente. Ou leve alguém da sua confiança. Caso contrário, não aceite ajuda de ninguém. Olha aí. Eles estão usando todas as maneiras, tudo quanto é tipo de golpe. A gente tem falado aqui toda semana, né? Infelizmente, muita gente perdendo dinheiro. 6 horas e 49 minutos? 6 horas e 49 minutos? Gente, olha só que absurdo o que aconteceu aqui em Brasilândia, né? Cidade que fica próxima aqui a Três Lagoas, na região leste de Mato Grosso do Sul. Um idoso de 72 anos, o seu Irânio Moreira da Silva, ele morreu ontem de manhã, nesse domingo, após ser atropelado por uma caminhonete na cidade de Brasilândia. O motorista fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, quando o idoso trafegava em uma motocicleta. E pelas imagens de câmaras de segurança, é possível ver quando o motorista, em alta velocidade, atropela o seu Irânio, no cruzamento da rua Manuel Galdino de Souza. Populares que presenciaram o acidente se desesperaram. O motorista foge, inclusive, com a motocicleta presa aí embaixo da caminhonete. Uma ambulância chegou a ser acionada e o idoso foi levado para o hospital, mas ele não resistiu e morreu. A motocicleta foi encontrada dois quilômetros depois do local do acidente, em uma estrada vicinal completamente destruída. Os ocupantes da caminhonete foram encontrados e, segundo um dos passageiros que dirigia, era um adolescente de 15 anos. Foi feito o teste do bafômetro e constatada embriaguez com 0,38 miligramas de álcool. Todos foram encaminhados para a delegacia de Brasilândia. Olha que absurdo, gente. O idoso de 72 anos morreu atropelado, um adolescente de 15 anos estava embriagado, dirigia essa caminhonete, atropelou esse idoso, foi arrastando a motocicleta desse idoso. Que absurdo. Que triste isso, né, gente? Para começar, adolescente. Não poderia nem estar dirigindo. Depois, embriagado. E aí, como que os pais entregam o veículo para um adolescente de 15 anos e, acima de tudo, mata um idoso de 72 anos? 6,51 agora. E não foi o único acidente triste e grave nesse final de semana aqui em Mato Grosso do Sul, não, gente. Em inocência, olha só, um jovem também de 18 anos, ele foi preso por dirigir sob efeito de álcool após o carro que conduzia Capotar na madrugada deste domingo no quilômetro 110 da MS-112. Essa rodovia, né, de inocência, que inclusive liga Três Lagoas da Inocência. E por causa do acidente, a passageira do automóvel, ela teve o braço amputado. Conforme o boletim de ocorrência, o motorista seguia em um ômega de cor preta com placas aqui de Três Lagoas, sentido ao distrito de São Pedro. Quando ele perdeu o controle da direção, saiu da pista e invadiu a contramão, o carro capotou, ficando imobilizado dentro de uma propriedade rural. Além do condutor, seguia no automóvel uma mulher de 22 anos que sofreu ferimentos graves e teve o braço direito amputado. Os dois foram socorridos pela ambulância municipal ao hospital e maternidade de inocência. E devido à gravidade, a jovem foi transferida em vaga zero para Campo Grande. Já o condutor permaneceu no hospital da cidade. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia e o resultado foi positivo. Ele estava com 0,53 miligramas de álcool por litro de sangue. O motorista foi preso em flagrante, mas continua na unidade recebendo atendimento médico. Assim que for liberado, será levado para uma das celas da delegacia. Olha só, dois casos, dois jovens embriagados, cometendo dois acidentes gravíssimos aqui na região leste, Mato Grosso do Sul. 6h52 agora, 6h52. Agora, gente, uma boa notícia para o bolso do consumidor, que vem sofrendo muito com a inflação. Após a redução do ICMS de 25% para 17%, o etanol, gente, aqui em Três Lagoas já pode ser encontrado a R$ 3,99 o litro. Vamos acompanhar um pouquinho mais aí na reportagem do Flávio Veras. O consumidor teve uma ótima notícia nos últimos dias. Em média, o etanol pode ser encontrado na cidade a R$ 4,39 o litro. Antes da redução do ICMS, o combustível custava em média R$ 5,60. Uma pesquisa realizada pelo PROCON da cidade apontou que o combustível em alguns postos pode ser encontrado a R$ 3,99 no menor valor e R$ 4,99 no maior. Um alívio, segundo o mecânico Altair Rogério. Porém, ele analisa com algumas ressalvas essa queda. Olha, com certeza contribui em tudo, melhora em tudo, né? Mas é uma justificativa aí da época que nós estamos passando, né? Política chegando, aí tem que ter uma estratégia, né? Não convence não, mas está valendo. É viável sim, é ótimo. Nesse posto de combustíveis daqui de Três Lagoas, o etanol chegou a ser vendido a R$ 5,80 em média. No entanto, nos últimos dias teve uma queda de R$ 1,40 e já pode ser encontrado a R$ 4,39. Essa baixa não é motivo de comemoração apenas para o consumidor final, mas também para os comerciantes, como afirma o dono de uma rede de postos de combustíveis de Três Lagoas, Leandro Marani. Para ele, esse dinheiro extra no bolso dos clientes pode influenciar em outras vendas. Toda queda é favorável, né? Aquele que estava gastando uma quantidade e tem uma redução aí de dois, de R$ 1,50 por litro, é muito favorável. E aí ele consome, ele volta a consumir, ele se anima a fazer um consumo legal, né? Tanto para a família, como no posto, na conveniência, no Lava Jato. Volta-se o fluxo praticamente normal aí do que era. Ainda de acordo com a pesquisa, a gasolina comum pode ser encontrada de R$ 5,19 a R$ 5,99. Já o diesel também teve redução nas bombas e pode ser comprado de R$ 6,89 a R$ 7,83 o litro. O etanol caiu a R$ 1,40 por litro, a gasolina teve uma baixa de R$ 2,40 por litro, o diesel agora recente teve uma queda de R$ 0,81 por litro. Isso a gente fica muito feliz de estar repassando o mais breve possível ao consumidor final. R$ 6,55? Pois é, gente, o combustível, a energia estão mais baratos, né? Você já notou? Com a redução do preço desses produtos, gente, foi o que puxou para baixo o índice geral e o país registrou uma deflação. A gente vai entender um pouquinho mais agora na reportagem da Tati Simon. Altas e mais altas. É a inflação nas alturas, o preço dos itens mais básicos custando mais caro do que nunca, que quando a gente vê o contrário, até estranha. Mas é real. Pela primeira vez em mais de dois anos, o país registrou uma deflação, que é justamente o oposto de inflação. Foi um recuo de 0,68% em julho no IPCA. É a menor taxa desde 1980. A queda da inflação ficou restrita ao desempenho dos combustíveis e da energia elétrica, como explica o economista Michel Constantini. Nós tivemos dois grupos, principalmente o grupo de transporte dos combustíveis e energia, impactando bastante no IPCA, no índice de inflação nacional. Mato Grosso do Sul e Campo Grande também tiveram essa deflação, batendo um recorde de deflação. Como isso impacta na vida das pessoas? Quando você tem preços menores dos produtos, aumenta o nosso poder de compra. O que é esse poder de compra? Nosso salário rende mais na hora de consumir. Então é o momento de, vou gastar menos com esse produto, principalmente combustíveis, vai sobrar mais dinheiro e eu vou usar para consumir em outros produtos. Então esse é o maior impacto, esse poder de consumo. E aí esse poder de consumo é importante, porque aí você pode melhorar onde você vai utilizar esse recurso. A última vez em que o Brasil registrou deflação foi em maio de 2020, quando a economia foi impactada com os primeiros reflexos da pandemia do coronavírus. O preço do litro do combustível e o valor da energia elétrica já representam uma queda significativa no bolso do consumidor. Mas e na prateleira dos supermercados? Será que os alimentos estão mais baratos? Será que os traslagoenses estão sentindo os reflexos dentro dos mercados da cidade? No bolso dos mais pobres, o que pesa mais é a alta do preço dos alimentos, que segue forte e acelerou no mês passado com alta de 1,30%. Não, está tudo caro, fio. Um absurdo, um pacote de 2 kg de feijão, 20 e pouco. É doido, não tem condições não. O litro de leite quase 10 reais? Aí, eu não tomo mais leite não, fio. Eu vou comprar uma vaca, vou criá-la em casa. Para ter leite no final do ano, eu mato ele com uma carne, porque está tudo caro, fio. Não tem condições não. É um absurdo. Eu sou do estado de São Paulo. Eu estou achando tudo mais caro aqui. Olha, eu vendi anteonti 200 reais. Aí, fui ali naquele mercado, saí quase 100 reais com duas sacolinhas, uma de cada lado. Eu acho que esse frete aí está muito alto. Mas, se abaixou a gasolina, tinha de abaixar o preço também das coisas. Ainda não está refletindo? Não está. Está difícil, assim, né? O salário não está acompanhando e aí acaba diminuindo, porque a gente tem outras prioridades. Como eu sou sozinha, então ainda eu acabo conseguindo levar, né? Mas, eu acredito que muitas famílias estão deixando de comprar. E vão priorizar o arroz fechado? Isso. O questionamento também foi levado aos internautas do portal RCN67. E quase 89% de quem votou acreditam que os valores dos alimentos continuam em alta. Apesar dos consumidores ainda não sentirem os reflexos nas prateleiras do supermercado, o economista apresenta uma tendência otimista para o próximo trimestre. Uma previsão mostra que no próximo mês ainda vamos ter mais deflação. Acaba de sair aí uma redução do diesel, né? Importantíssima. Mais uma redução do óleo diesel aí pela Petrobras. Isso vai impactar positivamente no transporte, né? Reduzir os custos de transporte, que reduz os custos, principalmente, da questão da alimentação. Então, a gente vai ter deflação ainda no próximo mês. Pode ser que no terceiro mês a gente ainda tenha deflação, mas depois isso se estabilize, né? Agora, já melhora muito o cenário das expectativas de consumo e, principalmente, o aumento do poder de compra. Pois é, gente. Apesar aí dessas reduções, né, gente? Do combustível, energia, mas o alimento ainda está muito caro, né? Está cada dia mais difícil. A carne, então, ainda passou a ser, né, algo assim que você não consome mais todos os dias como antigamente, né, Antônio Luiz? Não está fácil, não. O negócio está... Verdade. Só se convidar para um churrasco. É. E aí a gente consegue, né? Está feio agora. Todos os dias, assim, a gente ria assim, mas o negócio está fácil, não, viu, gente? Não, está, não. Está cada dia difícil. Tomara que melhora. Diz que a projeção de melhora, né? Como a gente viu aí o economista nos próximos meses e a gente fica torcendo para que isso aconteça, né? É, porque eu vou te dizer, uma coisa incrível nisso de inflação é que os... Quem sente mais é que a população mais carente, a população mais pobre. Porque os ricos conseguem segurar um pouco do dinheiro e investir. E conseguem, com isso, gerar mais dinheiro ainda. A classe média também foi bem afetada, né? É, mas para quem tem um orçamento aí mais apertado, não consegue fazer isso, não. E fica difícil na hora de fazer o rancho aí no supermercado. Dificílimo, né, gente? É, verdade. Tá fácil não, mas bora lá, né? Sete horas e um minuto e eu quero agradecer aqui a audiência da Marlene Shekhan. Já mandou recadinho para a gente. Bom dia, Marlene. Obrigada pela audiência. A Neide Aparecida também na sintonia. A Yara Brandão já mandou recadinho para a gente, desejando um ótimo dia para todos. O Mário Ferreira Medeiros também na audiência. O José André da Silva. Cris Oliveira Simões. A Vilma Catânia. O Clóvis Ribeiro. Obrigada, Clóvis, pela audiência. A Célia Matias. A Maria Cícera. O Luiz Benites. O Olímpio Ferreira. O Gilson Botaro. A Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. O Ademar Monteiro na audiência. A Vanessa Aguiar. Rodinei Gaspar. O Nelson Rodrigues. O Alexandre Garcia. Edilene Veríssimo. O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Ele diz, bom dia, Ana Cristina. A chuva será bem-vinda para aliviar os incêndios florestais aqui em Três Lagoas e também na região do Pantanal. No início do jornal, nós falamos que tem previsão de chuva para esta semana aqui em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, inclusive com queda na temperatura. Obrigada, Tenente Cândido. O Valdemir Fonseca também. A Selma Carneira. Ela diz, bom dia, uma abençoada semana. Frio não, Ana, mas tem previsão de frio, viu, Selma? E muito frio para esta semana aqui em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. No sábado, a previsão é de 3 graus aqui para Três Lagoas. Tem friozinho, prepara já os cobertores aí, o agasalho, viu? O Cícero Flamenguista também na audiência. Muito obrigada pela sintonia. A Cris Simões desejando uma semana abençoada para todos. A Juscelia Ribeiro também na audiência. A Lúcia Rosa, o Sandro César, a Rica Maria, o Zé Rafael também. O Jean Souza, né? Ele diz, olha, é pior, viu? R$ 26,00 o pacote de 5 kg do açúcar. Ô, Jean, tá difícil, né? R$ 26,00 um pacote de açúcar. Pode isso, gente? Não pode, né? Mas a Débora Garcia também na audiência. A Rica Maria dizendo, ai, deixa o frio, eu amo. Você gosta de frio, então aproveita, viu, Rica? Porque esta semana vai ser fria, viu? Agora são 7 horas e 3 minutos. 7 e 3 e Antônio Luiz continua a promoção Piques Verde e Amarelo. Antônio Luiz, a promoção que é um sucesso. É verdade, a gente estava falando aqui de orçamento apertado e uma promoção dessa faz com que, de repente, aí o seu orçamento fique mais legalzinho. São R$ 1.200, você concorre comprando nas empresas parceiras a R$ 500. Inclusive, o vendedor também leva duzentão nessa. E também concorre participando aqui da programação da Cultura FM, da TVCHD, pelo 99840163. O nosso WhatsApp, você manda a sua participação, recebe um link de volta, preenche ali o cadastro, coloca a senha Rio Piscinas e você vai estar concorrendo. Sexta-feira tem um novo sorteio, ou seja, toda semana tem sorteio e você concorre aí a R$ 1.200. R$ 500 comprando nas empresas parceiras e R$ 500 participando aqui da programação da Cultura FM e da TVCHD. Ganha também o vendedor duzentão. É, uma promoção dessa não tem em nenhum outro lugar. Por falar nisso, falar em comprar nas empresas parceiras, presta atenção aqui nas empresas que estão participando da promoção Pix Verde Amarelo. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás. Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg e Segruzos, Alto Este Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Sol Imóveis, Ótica, Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigaz, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3 e Três Lagoas Solar. Participe, é a promoção Pix Verde Amarelo, a única que dá mil e duzentos reais toda semana. Já pensou, Ana? Que coisa boa essa, né? Oi, bota coisa boa nisso. Já pensou, gente? Uma ajuda dessa no orçamento. Ah, ô, é muito bom, hein? Bom demais. Pois é, gente. Bora participar, então? Quer concorrer a quinhentos reais? Basta você mandar um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura, 999840163. 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você manda um oi, um bom dia, vai receber um link, preenche esse link, coloque a senha Rio Piscinas e você vai estar concorrendo a quinhentos reais. Sexta-feira tem mais um sorteio agora, viu, gente? 76. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam... RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com o Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site. RCN67.com.br barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae. A Força do Empreendedor Brasileiro. Suzano. Renovar a Vida a Partir da Árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Sou a viola do sertanejo. Sou a sanfona do vareirão. Sou o ritmo da catira. Sou cultura, sou diversão. Sou três lagoas e seu canto. Sou o talento do artesão. Sou a festa do folclore. Sorria! A alegria é nossa maior tradição. A festa do folclore de Três Lagoas voltou com o melhor da nossa cultura. Shows com Almir Sater, Rio Negro e Solimões, Daniel, Henrique e Diego, além de shows locais e regionais. A festa do folclore é nossa e a entrada é franca. De 18 a 21 de agosto, no Galpão da Nobe. Agora às sete horas e nove minutos, eu vou falar agora de uma empresa que está há 23 anos aqui em Três Lagoas, realizando sonhos e trazendo aí as melhores soluções com qualidade, beleza, estilo para sua construção. E o atendimento é personalizado, são produtos inteligentes, exclusivos, para o seu melhor conforto e também para a sua segurança. Guarda-coupa inox ou vidro, tem esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Você tem que procurar a vidro, box, que fica na João Carrato 1040. O telefone é o 3521-4042. Vidro, box é para quem leva qualidade a sério. Ana? Agora são sete horas e dez minutos, sete e dez. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas está na casa do trabalhador. É hora da gente saber das oportunidades de emprego para esta segunda-feira. Rodrigo Lucas, início de semana, né? Muita gente querendo saber quais são as vagas disponíveis na casa do trabalhador para esta segunda-feira. Bom dia para você. Pois é, Ana. Bom dia a você novamente, a todos que acompanham o RCN Notícias. Começamos a semana bem com mais de cem oportunidades. São cento e nove oportunidades de emprego aqui para Três Lagoas. Entre elas, nós temos aí ajudante de carvoaria, são dez oportunidades. Tem auxiliar de cozinha com vinte oportunidades. Cozinheiro geral, quinze oportunidades. Mecânico, dez. Torneiro mecânico, duas. Vendedor de comércio varejista, uma. Servente de obra, são quatro oportunidades. Operador de pá carregadeira, são duas oportunidades. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, são três. Motorista de ônibus urbano, são dois. E motorista de caminhão guinchos, também duas oportunidades, tá bom? Lembrando a você, que você que está procurando emprego, é importante que você se qualifique, é importante que você continue a trabalhar, para que você continue a estudar, para que você dê um passo maior na hora aí de procurar o seu emprego, tá? MS Contrata Mais para Trabalhador é o aplicativo que você pode baixar aí, para que você possa agendar o seu horário e vir até a casa do trabalhador com o seu horário agendado. Tá bom? Ou o nosso site, mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar. mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar. E você pode, então, acessar o site, você pode cadastrar a sua vaga de emprego, a sua oportunidade. E você pode também aí, você que está procurando emprego, você pode cadastrar o seu currículo. E lá você também fica por dentro de todas as oportunidades de emprego que estão sendo oferecidas nesta segunda-feira. Portanto, Ana, são 109 oportunidades de emprego, somente nesta segunda-feira, para você começar a semana aí, empregado, empregada, aqui na cidade de Três da Aguas. Você está procurando emprego? Eu desejo boa sorte para você, tá bom? E lembre-se, é importante que você continue a se qualificar, continue aí a estudar, como eu disse, né? Para que você saia na frente no mercado de trabalho. Volto com você ao estúdio, Ana. Muito obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Sete horas e treze minutos agora, sete e treze. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais de oportunidades, viu, gente? Porque o Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul está com mais de cem oportunidades. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também uma reportagem sobre este assunto. Sete e treze, porque agora nós vamos conversar ao vivo com Francisco Carlos de Assis. Ele é ex-presidente do Sindicato dos Fiscais Tributários Estaduais aqui de Mato Grosso do Sul, Sindio Fiscal MS, e ele deixou um pouquinho de lado o sindicato agora, né? Se afastou para concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições deste ano. É o nosso entrevistado do dia, a quem a gente cumprimenta, agradece pela presença. Bom dia, seja muito bem-vindo, Chiquinho. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a todos os ouvintes do Grupo RCN. É um prazer estar aqui na Cidade das Águas, Três Lagoas, de volta. Sou hoje já um candidato a deputado federal pelo Partido Republicanos. Estive e estou ainda na presidência do Sindicato Fiscal. Muito me orgulho a pertencer à categoria dos fiscais tributários estaduais de Mato Grosso do Sul. Me afastei, desincompatibilizei para concorrer nessa eleição, mas retorno ao cargo no dia 3 de outubro. E provavelmente com uma grande vitória, com uma grande comemoração pela categoria, que sem dúvida a gente busca aí uma das oito cadeiras que nosso Estado tem no Parlamento em Brasília. Pois é, vou chamar de Chiquinho porque é assim que é conhecido, né, Francisco? Mas todo mundo conhece como Chiquinho, né, do Sindicato Fiscal. E eu até gostaria que o senhor falasse, antes da gente entrar nessa esfera aí como candidato, que o senhor fizesse uma avaliação do Sindicato Fiscal aqui em Mato Grosso do Sul, da importância, a gente viu que esse sindicato ganhou uma evidência, uma notoriedade, assim que o senhor assumiu também essa presidência, né, do sindicato. E eu gostaria que o senhor falasse qual que é o papel do Sindicato Fiscal. Você falava há pouco da pandemia. Eu assumi a direção do sindicato em janeiro de 2020. Em março de 2020 veio a pandemia, o mundo fechou, né, e nós, através do nosso conhecimento, da expertise que a gente tem na questão do sistema tributário, nos aprofundamos em estudar o sistema tributário brasileiro, que é um sistema perverso, injusto, né. Eu costumo dizer, eu costumo perguntar por onde eu ando. Quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém gosta de pagar imposto, mas todo mundo gosta de um serviço público de qualidade. E o que é que a gente precisa ajustar isso? Nós precisamos continuar tendo tributos, tendo pagamento de imposto, e para que a gente possa ter também o serviço público de qualidade. A deficiência do nosso sistema é que hoje, injustamente, ele cobra mais imposto de quem ganha menos e menos imposto de quem ganha mais. Então, nós temos que ajustar esse sistema. E os projetos que nós trabalhamos dentro do Sindicato Fiscal, com a equipe, com o nosso time, oportunizaram nós estarmos hoje, dentro do ambiente político, tentando colocar essa discussão da pauta mais principal para o nosso país, que é a reforma tributária. E a reforma tributária, ela precisa ser discutida dentro da Câmara Federal em Brasília, dentro do Senado. E aí nós vislumbramos, dentro desse processo eleitoral, a oportunidade de juntar a fome com a vontade de comer. O nosso conhecimento na área fiscal, em oportunizar a nossa gente uma discussão de redução de carga tributária. E essa é a contribuição que o Sindicato Fiscal vem dando, em colocar um fiscal tributário dentro do ambiente político, que com o conhecimento e com os projetos que já estão desenhados, a gente ter oportunidade de melhorar a vida da nossa gente. Então, isso que levou o senhor a aceitar o convite para concorrer a uma vaga na Câmara Federal. Essa será a sua principal bandeira, Chiquinho. A principal bandeira nossa vai girar em torno da discussão da pauta fiscal. Em cima da redução de impostos, nós também estamos discutindo a melhoria na qualidade e na oferta de emprego. A nossa gente precisa pagar menos impostos e ter mais emprego é possível. E a gente vem mostrando na discussão, na nossa fala, como é que é possível isso acontecer. E como que é possível, Chiquinho? Veja, nós temos aí alguns exemplos, e eu posso exemplificar para o cidadão, principalmente, no dia a dia dele, a questão da cesta básica. Eu faço um exercício. Quem nunca já foi ao mercado, pegou um pacotinho de arroz, um pacotinho de feijão, um potinho de margarina, colocou no carrinho, passou no caixa, pagou e foi embora. Todo mundo já fez isso. E muitos poucos cidadãos percebem que, nesse momento, ele já pagou imposto. O imposto na carga tributária da cesta básica, hoje, é de 38%. E aí a gente faz um exercício. Veja, hoje as estatísticas mostram que nós temos perto de 33 milhões de brasileiros na linha da pobreza ou abaixo dela. Cidadãos que, para poder botar comida à mesa no prato do filho, precisa da ajuda do Estado. Hoje nós temos alguns cartões, o cartão mais social do Estado e o cartão mais Brasil do governo federal. No cartão mais Brasil, por exemplo, hoje o Congresso aprovou o pagamento de 600 reais até o final do ano. Então, veja, uma família que está num estado de pobreza, o pai desempregado, três filhos para criar, faltando comida à mesa, ele pega 600 reais e ele vai fazer o quê? Vai comprar comida. E, mesmo assim, ainda não consegue comprar tudo o que precisa. Então, se nós estamos falando que na comida do brasileiro, na cesta básica do brasileiro, tem 38% de imposto, nós estamos dizendo que esse brasileiro, quando compra 600 reais de comida, ele está pagando perto de 240 reais de imposto. Isso é justo? Isso é injusto. E é esse o sistema tributário brasileiro, que cobra mais imposto de quem ganha menos do que quem ganha mais. Porque esse cidadão que compra comida com 600 reais, ele está pagando a mesma carga de imposto do cidadão que ganha um, dois milhões por mês e vai comprar o mesmo pacote de arroz. Então, nós precisamos mudar isso. Para essa situação desse cidadão que hoje precisa do cartãozinho mais Brasil para comer, nós já temos um projeto. Nós vamos apresentá-lo em Brasília, que nós estamos correndo os quatro cantos desse Estado, pedindo para o cidadão sul-mato-grossense deixar que a gente represente ele no Congresso Nacional. Nós usamos um termo que chama cashback. Cashback é quando você compra algum produto e tem um bônus, tem uma devolução de parte do valor que você pagou. Pois, na compra da cesta básica com o cartãozinho mais Brasil, porque veja, esse cidadão, para ter o cartãozinho mais Brasil, o CPF dele está lá no Cadastro Único do Governo Federal. Se ele pedir a notinha fiscal dele, o comprovante fiscal, da compra do alimento que ele fizer e colocar o CPF dele, automaticamente o sistema que emite o cupom fiscal vai conversar com o sistema do Cadastro Único, identificando aquele CPF, e aqueles R$ 240,00 que nós afirmamos que tem de imposto na cesta básica vai voltar de crédito para esse cidadão no cartãozinho mais Brasil. Com isso, a gente zera a carga tributária da cesta básica desse cidadão em estado de vulnerabilidade e, além de zerar a carga tributária, nós estamos devolvendo um crédito para que ele consiga estar comprando mais comida. Porque, certamente, ele vai comprar mais comida com esses R$ 240,00. Se ele comprava um pacote de arroz, ele vai comprar dois. E quem vai gostar disso? O dono do mercadinho, que vai vender mais. Porque também nós temos projeto para discutir o dono do mercadinho pagar menos impostos, o dono da lojinha de roupa pagar menos impostos, o dono da lojinha de calçado pagar menos impostos. Por que esses negócios? Porque são os micro e pequenos empresários desse país que é o setor que mais emprega. Se ele está vendendo mais, porque o cidadão vai ter um dinheirinho a mais, se ele está pagando menos imposto, ele vai ter mais lucro. Negócio que dá mais lucro vai fazer o quê? Ele vai abrir mais uma portinha. Se ele abriu mais uma portinha, ele vai precisar de mais um caixa, de mais um entregador. E aí é dessa forma que Chiquinho Assis vem falando que é possível nós apresentarmos projetos que reduzam a carga tributária, fazendo o cidadão pagar menos impostos e que a gente consegue gerar mais emprego. Pois é, ninguém aguenta mais pagar tantos impostos, né, Chiquinho? Outro dia eu estava até acompanhando uma reportagem falando sobre a necessidade também de uma reforma com relação à questão do imposto de renda. Infelizmente, as pessoas que ganham menos estão pagando muito. O senhor também entende que é possível uma reforma tributária com relação a essa questão do imposto de renda? Você é uma jornalista inteligente, Ana. E nós não combinamos você me perguntar isso, não, mas acho extremamente importante para ontem a gente rediscutir a cobrança do imposto de renda. Veja, eu vou citar um exemplo aqui. Um trabalhador hoje que ganha R$ 1.905, ele está ganhando muito? Não está ganhando muito. Foi aprovado agora, né, semana passada, aprovou o orçamento da União para o ano que vem. Dentro do orçamento da União para o ano que vem, já está previsto o novo valor do salário mínimo. R$ 1.294 deve ser o novo salário mínimo a partir de janeiro. Se nós estamos falando que a primeira faixa de tributação do imposto de renda é R$ 1.905, nós estamos dizendo que a partir de janeiro um trabalhador que ganha um salário mínimo e meio vai começar a pagar imposto de renda. E é um imposto que ele não consegue fugir, porque é na fonte, vem no olerite dele. Então isso precisa ser rediscutido. Isso acontece por quê? Porque há quase cinco anos a tabela do imposto de renda não é reajustada. Só de inflação, de carga inflacionária acumulada dentro da tabela do imposto de renda está para mais de 150%. Se a gente só faz isso, só aplica a carga da inflação na tabela do imposto de renda, nós conseguiremos elevar o valor de isenção para R$ 4.500. Olha a quantidade de trabalhadores que deixarão de pagar imposto de renda na fonte. E isso é possível. Isso é possível fazer onde? O Congresso Nacional tem que ter políticos, tem que ter bons profissionais dentro da política capazes de discutir o sistema tributário brasileiro que fere de morte a vida de todo cidadão no seu dia a dia. Pois é, Chiquinho. Até falando sobre essa questão de tributos, agora em pouco a gente exibiu uma reportagem falando sobre a redução do diesel, do combustível. Isso está na nossa pauta diariamente. Houve essa redução em todo o Brasil. Aqui em Mato Grosso do Sul, o próprio governo do estado também reduziu a líquida do ICMS. E agora o combustível está mais barato, se tornando até competitivo com o estado de São Paulo, que sempre foi esse questionamento. Por que o estado de São Paulo tem um combustível mais barato, Mato Grosso do Sul tem um combustível mais caro, Três Lagos, que está aqui na divisa com o estado de São Paulo. Os comerciantes sempre sentiram isso, porque as pessoas vão ali do outro lado abastecer. Agora não. O senhor acha que é possível manter essa líquida reduzida, ou o senhor acha que lá na frente os estados vão sofrer com essa redução? Eu... Para quem estiver gostando desse nosso bate-papo, eu peço até para me seguir nas mídias sociais, Chiquinho Assis Oficial, meu Instagram. Tem alguns vídeos lá que a gente fala um pouco do que a gente pensa, do que a gente tem de ideia para propor. E essa questão dos combustíveis, principalmente, é uma pauta presente hoje na vida do brasileiro. A gente viu aí uma redução acentuada no valor da gasolina, principalmente, do diesel ainda caiu pouco, até porque nosso estado já praticava uma alíquota menor. O Congresso aprovou um teto de tributação em cima dos combustíveis de 17%. No diesel, especificamente, nosso estado já praticava uma alíquota de 12%. Então, já estava muito abaixo do teto que foi colocado. A questão dos combustíveis, ela é o fator principal na economia do país, porque ela atinge a precificação, a situação de você estipular o preço de venda de todos os produtos. Porque o combustível faz parte do transporte. A mercadoria não chega na casa de ninguém se não tivesse sido transportada. E isso é composição de preço. A questão dos combustíveis, principalmente, ela estava extremamente elevada no preço final por conta da guerra de Ucrânia e Rússia. Porque a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E disparou o barril do petróleo. Nós iniciamos o ano, o barril custava 40, 50, 60 dólares o barril. Há bem pouco tempo, há duas semanas atrás, o barril estava a 105 dólares. Então, como é que vai vender um combustível barato se a matéria-prima está cara? Isso é reflexo. E houve uma junção de ações. O Congresso decidiu reduzir os tributos dessa parte da economia, dessa parte de produtos, os derivados de petróleo. Ao meu ponto de vista, num momento infeliz, foi feito isso. Por quê? Eu cansei de falar, e se vocês forem lá nas minhas plataformas, vocês verão eu falando a respeito, a composição do preço dos combustíveis, ela depende quase que 100% do preço do barril do petróleo. Não era imposto que fazia o combustível ficar caro, era o preço do barril do petróleo. Essa diferenciação regionalizada do preço do combustível se dá por conta da distribuição, de onde é produzido, de onde tem o recebimento, parte dos combustíveis são importados. Então, por onde ele entra até chegar no consumidor final, tem uma logística de transporte que encarece o produto. E aí é a situação de, talvez, em São Paulo, você conseguir pagar um combustível mais barato, e lá em Campo Grande você está pagando um combustível mais caro, por conta da logística de distribuição. Mas a redução acentuada no preço da gasolina, principalmente, se deu pela queda do valor do barril do petróleo. E aí é onde eu discuto a questão da redução dos impostos. Porque você, quando reduz impostos, você está tirando dinheiro de investimento na educação, na saúde, na segurança pública. E aí você reduziu. E agora para aumentar? Você não vai conseguir aumentar fácil a tributação, porque para o bolso do brasileiro importa o dinheirinho que está sobrando lá para ele. Como é que você vai falar? Agora você vai ter que pagar mais imposto. Então, já reduziu? Sim, já reduziu o imposto. Então, nós vamos ter que achar uma forma de o financiamento do Estado não ser afetado. Porque a gente corre um risco para o ano que vem faltar dinheiro para investimento na educação, na saúde e nos serviços públicos. Pois é, por isso que é de extrema importância, né, essa reforma tributária. Isso precisa ser feito. Já demorou, na verdade, né, Chiquinho, para ter iniciado. Eu coloco como sendo a grande pauta da próxima legislatura dos deputados federais e senadores que estarão em Brasília nos próximos quatro anos. E aí a gente tem que avaliar bem quem nós vamos escolher para nos representar, que possa estar dentro de uma pauta que, sem dúvida, vai colocar o país numa outra rota de desenvolvimento. Bom, o senhor está no Republicanos, né? Por que o senhor decidiu filiar esse partido? Vocês estão apoiando quem para o governo, para o Senado? A eleição desse ano, ela é típica, né? Ela vai ser muito diferente do que foi em 2018, que foi a última eleição que o cidadão brasileiro teve que escolher. Um presidente da República, um governador, um deputado estadual, um deputado federal e um senador, como o brasileiro terá que fazer agora, no dia 2 de outubro. Por que é diferente? Porque em 2018 os partidos se coligavam e iam buscar juntos, né, dentro de uma coligação de quatro, cinco, seis partidos, a quantidade de votos para poder ter uma vaga. Esse pleito desse ano, não. Então, cada partido vai ter que buscar sozinho, com uma chapa, a quantidade de votos para poder ter direito a uma vaga. Uma vaga, no meu caso, para deputado federal. Para deputado federal, todos os partidos podem ter uma chapa de nove nomes, com a necessidade de ter que ter três nomes de mulheres dentro dessa chapa de nove. E os nove nomes terão que buscar algo em torno aí de 150 mil votos para o partido poder ter uma das oito vagas que o Estado tem. E, na verdade, eu falo por mim, boa parte de quem se transferiu para algum partido ou se filiou pela primeira vez, como eu, eu estou estreando na política. Foi mais em questão matemática, dentro de um time que ele teria a chance e a possibilidade de obter a vaga que o partido vai conquistar. Então, no meu ponto de vista, primeiro, que é um partido transparente, né, hoje o Republicanos é a sexta maior bancada do Congresso Nacional, é maior que PSDB, é maior que MDB, tem uma bancada gigante de 43 deputados federais, deve aumentar esse quantitativo. Mato Grosso do Sul não tem nenhum deputado federal dentro dessa bancada e esse é o grande desafio. O meu, a minha intenção é primeiro ajudar o partido a conquistar a vaga e depois, entre os pares ali, entre os oito nomes que estão comigo lá dentro dos Republicanos, a gente vê quem é o mais votado e assumir a vaga. Então, o meu, a minha intenção é ajudar o partido a colocar em Brasília um deputado federal de Mato Grosso do Sul dentro de uma grande bancada para que a gente possa ter um sucesso nas discussões de pautas importantes que a gente precisa fazer. A gente precisa de um novo modelo educacional para o país, nós precisamos potencializar a regionalização da saúde no nosso Estado, a gente precisa rever para ontem o sistema habitacional brasileiro, né, o sistema habitacional brasileiro hoje é extremamente injusto, como é o tributário, hoje a moradia estatal, a moradia que o Estado produz, ela está chegando na mão de quem não precisa e quando chega na mão de quem precisa, esse cidadão não consegue pagar. Então, a gente precisa rever para ontem o sistema habitacional brasileiro, a gente precisa se preocupar e muito com o meio ambiente, a gente tem pautas aí de carbono zero que precisam ser potencializadas, a gente precisa rediscutir o investimento no esporte, hoje nós temos um grande exemplo, né, Mato Grosso, hoje tem um time na Série A do Brasileirão, e onde estão os times de Mato Grosso do Sul que tem capacidade para estar lá. O que falta? Falta investimento. E a gente, através das políticas fiscais, a gente quer incentivar tanto o esporte amador quanto o esporte profissional. E a gente também tem que ter um olhar voltado para uma modernização no Estado na questão tecnológica. O Estado já caminha hoje para a aplicação das infovias, né, tem 7 mil quilômetros de fibra ótica sendo instaladas pelo Estado, e a gente se aproxima da humanidade viver a questão do metaverso da indústria 4.0, e o Estado é o grande patrocinador desse desenvolvimento. E a gente quer focar a nossa gestão, o nosso mandato, que com certeza nós iremos conquistar dia 2 de outubro, para fazer de Mato Grosso do Sul uma potência, para a gente conseguir trabalhar um novo projeto de desenvolvimento para o nosso Estado, levando mais qualidade de vida para a nossa gente. Chiquinha, a gente quer agradecer pela tua participação. A gente viu que você tem bastante conhecimento, principalmente nessa área, né, na tributária. Isso é muito bom discutir isso, ainda mais nesse atual momento que o Brasil vive. Mas por conta do nosso tempo, né, já não dá mais tempo. Quem sabe numa próxima oportunidade. Então a gente quer agradecer, em nome do Grupo RCN de Comunicação, a tua presença, e boa sorte nessa nova empreitada, tá bom? Te agradeço, Ana. Quero deixar aqui o meu agradecimento enorme ao Estevam, né, nosso amigo de toda hora. Quero voltar aqui numa outra oportunidade. A gente hoje encerra a pré-campanha. Todos os candidatos encerram a pré-campanha hoje. A partir da zero hora e um minuto da terça-feira, começa efetivamente a campanha. A gente se lança em 45 dias em busca do convencimento do nosso cidadão. E eu deixo aqui apenas um pedido, né, pra quem gostou dessa nossa conversa, seguir a gente lá nas mídias sociais. Eu sei que todo mundo tem aí 100, 200, 300 mil seguidores no seu Instagram, no seu Facebook. E pra quem gostou de Chiquinho, nos sigam. Repostem, falem um pouquinho da gente, façam a nossa conversa e o nosso conteúdo chegar a mais cidadãos, pra que a gente possa ter uma requalificação do nosso Congresso Nacional, da nossa bancada de oito deputados federais de Mato Grosso do Sul, porque Chiquinho não é um político profissional. Chiquinho é apenas um bom profissional querendo fazer uma boa política. E pra encerrar, eu só quero dizer, eu ouço muito por aí, né, as pessoas falarem, ah, lá vem o político que vem aqui só de quatro em quatro anos pra pedir meu voto, depois se elege, vira as costas e nunca mais volto. Isso é um erro. Eu enxergo isso como cidadão. A boa política, o Estado só chega onde o cidadão precisa se a gente ouvir a população, ouvir o cidadão. E Chiquinho tem feito isso. A gente tem buscado ouvir os quatro cantos desse Estado, o que cada um precisa. A gente tá dentro de um grande projeto, que foi a pré-campanha de Eduardo Rido pro governo, né, uma das pautas que ele defende lá, zerar a rua sem asfalto no nosso Estado. Já disse a ele, nós vamos nos eleger, tanto ele quanto eu, e eu vou cobrar dele a efetivação nos próximos quatro anos desse grande desafio, que é zerar a rua sem asfalto no nosso Estado. Então, a qualidade de vida do nosso cidadão precisa ser preservada a partir do momento que nós vamos oportunizar, tá correndo esse Estado, de volta nos próximos quatro anos, pra ouvir a população e fazer o dinheiro público chegar onde precisa. Grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigada. Hoje a gente conversou ao vivo com o Francisco Carlos de Assis, o Chiquinho do Cinto Fiscal, como é mais conhecido, ele que vai concorrer neste ano uma vaga na Câmara Federal. Agora são sete horas e trinta e cinco minutos, sete e trinta e cinco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho nós vamos trazer oportunidade, gente. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, aqui de Três Lagoas, está com várias oportunidades, muitas vagas disponíveis, e daqui a pouquinho a gente traz uma reportagem sobre este assunto. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, piques verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compra nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algás, Postos BR, Niquei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3. Este dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. RCN Notícias. Agora às 7 horas e 38 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e... Um recado muito importante para você anotar aí na sua agenda. O grupo RCN e 067 Vinhos apresentam agora mais uma edição do RCN em Ação. Que vai acontecer amanhã com o Teco Medina. E o Teco Medina, olha gente, quando o assunto tem dinheiro, esse é o cara que a gente tem que ouvir. Ele é especialista, é economista, é palestrante, é apresentador da rádio CBN e é presença inclusive constante aí quando o assunto é economia, as TVs, os podcasts importantes aí chamam justamente o Teco Medina. E com ele a gente vai entender melhor o mercado financeiro, a nossa economia regional, a nossa economia nacional, nesse encontro que acontece amanhã no Papilão Buffet. A palestra começa pontualmente às 7 da noite, então a gente tem que chegar cedo, é, procura chegar cedo para evitar filas, para garantir o melhor lugar e... E para você garantir o ingresso, para curtir o Teco Medina aí com toda a informação sobre economia, é fácil, é só você trazer um pacote de fraldas geriátricas tamanho G e você vai dessa forma ganhar o ingresso e ajudar o lar dos idosos. E você também pode participar do sorteio de ingressos que estão acontecendo dentro do site RCN67.com.br barra RCN em ação. RCN em ação, 2022, é o grupo RCN em ação pelo avanço econômico de Mato Grosso do Sul. A realização do grupo RCN, juntos a gente faz a diferença. Ana? É, pois é, tu tá só fazendo uma correção, é quarta-feira, viu? Amanhã é terça-feira, é quarta-feira, amanhã é dia 16, dia 17, Antônio Luiz. É verdade, é verdade, é verdade. Gente, dia 17, então, tem Teco Medina, se você quiser saber um pouco mais sobre economia, não perca essa palestra, é muito importante. Você pode, inclusive, trazer fraldas, gente, geriátricas, aqui no grupo RCN de comunicação, essas fraldas serão doadas para o Lar dos Idosos aqui de Três Lagos e você vai concorrer a ingresso para assistir a palestra com este economista tão renomado. A gente tem falado bastante aqui sobre a dificuldade que as famílias têm, né, como que tá difícil para você conseguir manter aí as contas, né, o orçamento. Tá aí a oportunidade que você tem de aprender um pouquinho mais sobre economia, dia 17, quarta-feira, Teco Medina. Quer participar? Entra aí no portal de notícias RCN 67, você vai preencher lá um relatório, é facinho também, viu, gente, você pode concorrer a ingresso. Ou você pode trazer um pacote de fraldas geriátricas aqui no grupo RCN de comunicação, que você vai concorrer ao ingresso. Essas fraldas serão doadas para o Lar dos Idosos. Você vai unir o útil ao agradável. 7h42 agora, 7h42. Falando em oportunidade, gente, olha só, atenção alunos do ensino fundamental que buscam qualificação. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos de Três Lagos, está com vagas abertas. O Israel Espíndola tem as informações pra gente agora. Oi, Ana, bom dia. Começa a semana trazendo oportunidade de curso técnico para os alunos do ensino médio. Isso porque o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul abriu a inscrição para a Seleção 2023. São mais de 1.600 vagas em todo o Mato Grosso do Sul, inclusive para o Campos Três Lagoas. Aqui são oferecidos os cursos técnicos de eletrotécnica e técnico de informática. Agora preste bem atenção no prazo, porque as inscrições vão até o dia 5 de outubro. As provas serão realizadas no dia 23 e o valor da taxa de inscrição é de 20 reais. Mas de acordo com o edital publicado pelo próprio Instituto Federal, haverá isenção para aqueles inscritos que solicitarem. Basta comprovar ter terminado o nono ano ou estar matriculado em uma escola pública ou então o candidato ser cadastrado no Cade Único, que é o Cadastro Único para Programas Sociais. Agora preste bem atenção, porque para isenção o prazo vai até o dia 23 de setembro. Ana? 7h43. Obrigada, Israel, pelas informações. A gente fala agora sobre saúde, gente, porque no sábado agora, postos de saúde aqui de Três Lagoas ficaram abertos para atender as crianças, as pessoas que não se imunizaram ainda contra várias doenças. E o número de pessoas que procuraram, gente, as unidades de saúde em Três Lagoas foi muito baixo. Apesar de todo o esforço da Secretaria de Saúde para aumentar o número de pessoas imunizadas aqui em Três Lagoas, mas apesar de todo esse esforço, infelizmente, poucas pessoas estão procurando e procuraram no sábado agora as unidades de saúde para se imunizarem. O Flávio Veras preparou uma reportagem falando justamente sobre isso, sobre como foi a procura nos postos de saúde no último sábado. Fraca. Foi dessa forma que o enfermeiro da unidade de saúde da família do bairro Interlagos, Lucas Como, definiu a procura pelas vacinas nas primeiras horas do último sábado. Ele afirmou que o trabalho está sendo intenso e acredita que o fato da baixa procura se deve a um comportamento pouco saudável do brasileiro. Sem contar a questão da pandemia, que afastou um pouco a população da unidade de saúde, é uma questão também muito cultural. Porque muitas vezes a população só procura a unidade de saúde quando está cometida por alguma patologia, quando tem algum sinal ou sintoma de alguma doença. E o nosso foco na atenção primária é trabalhar a prevenção. Então é motivar, chamar a população para a prevenção. E a vacina é uma das ferramentas importantíssimas que tem salvado vida e a gente viu aí nos últimos anos um exemplo disso acontecendo. O impacto da vacina, o impacto positivo da vacina sobre a população. Além disso, ele falou que apesar da pandemia ter mostrado a importância da imunização, notícias falsas sobre as vacinas têm dificultado o trabalho dos órgãos de saúde. Com certeza isso impacta muito na adesão dos pacientes para vacinar, principalmente as crianças. Então assim, é desmistificar essa questão que não tem base científica para isso, e incentivar que nós estamos tendo um número expressivo de diminuição de complicação e óbito, justamente pela administração e pela expansão da cobertura vacinal no país. O Ministério da Saúde está com a meta de 14,3 milhões para vacinar, cerca de 14,3 milhões de pessoas aí no Brasil, e nós precisamos correr atrás desse prejuízo para trazer a população para vacinar, a população geral. Quem fugiu dessa regra foi a dona de casa e mãe da Maria Luísa, Ana Pedroso. Segundo ela, viu pela TV que está acontecendo a campanha contra a polio, e não pensou duas vezes para levar a filhinha para receber a proteção contra a doença. Assim que eu vi a campanha da polio, ela tem três anos, então eu resolvi trazer ela para poder ver a cardeneta por em dia, e para ela poder se vacinar contra a polio, que é muito importante. Para convencer a pequena a tomar essa gotinha milagrosa, vale tudo. Vamos tomar um suquinho de morango? Vamos? Então vamos lá, deita no colo da mamãe, para a tia poder fazer a gotinha. A bebe é grandão! Olha só! Olha aqui! Mas eu gostei não! Não gostei não! Não gostei não! Engole com a tia, é um remédio para não ficar doido. Não, não é remédio! Não! Não! Não vai com a mãe! Então, a gente sempre vem aqui, né? Aí eu falei assim que a gente ia vir ver o médico. É um pouquinho difícil, mas foi tudo ok, graças a Deus. Tem que convencer, conversar antes em casa, porque ela não gosta, mas é importante dar a vacina, né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em 2021, a cobertura vacinal aqui em Três Lagos foi muito baixa, o que aumenta ainda mais a importância da imunização em 2022. E a população compreenda definitivamente a importância de se prevenir. Para tentar mudar esse panorama, a Secretaria Municipal de Saúde desde a semana passada iniciou duas campanhas de vacinação. Uma contra a poliomielite, com foco em crianças menores de 5 anos e outra para atualizar a cardeneta vacinal de crianças de 0 a 14 anos de idade contra outras doenças. A vacinação está acontecendo nas unidades de saúde da rede municipal, das 7 da manhã às 19 horas, pois as salas de imunização estão trabalhando até o final de setembro, em horário estendido, por conta do Programa Nacional Vacina Mais. Nós estamos com esse desafio agora e pensando numa estratégia para poder trazer essa população, né? Porque a gente deve frisar que a melhor forma de combater a doença, principalmente a poliomielite, é através da vacinação, né? Nós não temos tratamento específico, então assim, é conscientizar toda a população treslagoense de trazer os filhos para vacinar contra a paralisia infantil e também lembrar da campanha multivacinação, ou seja, não só a poliomielite, mas a atualização da carteirinha vacinal também. E agora eu te pergunto, está no posto de saúde, por que não aproveitar a oportunidade? Foi o que esse repórter e o cinegrafista Rosildo Moura fizemos. Entramos literalmente na campanha tomando a quarta dose da vacina contra a Covid, ou seja, temos que arregaçar as mangas e nos proteger. É isso aí, gente. Quem não tomou ainda suas doses da vacina, procure as unidades de saúde. Inclusive, durante a semana, os postos de saúde estão abertos até às 19h, gente, até às 7h da noite, para atender as pessoas que não têm tempo durante o dia, então você pode procurar um posto de saúde até às 19h. E por falar em vacinação, 7h49, devido a essa baixa cobertura vacinal aqui em Três Lagoas, gente, O Rotary Club de Três Lagoas também entrou na jogada e iniciou aí uma campanha para aumentar a cobertura vacinal em Três Lagoas. Vai estar indo em campo, nas ruas da cidade, para divulgar aí a importância da vacinação contra a poliomilite. Vamos acompanhar a reportagem do Flávio Veras. Nos últimos anos, o Brasil não vem alcançando as metas de imunização contra a polio, um perigo, pois segundo o Ministério da Saúde, a doença pode causar a paralisia infantil. Desde a década de 80, o Rotary Club tem um trabalho no mundo para erradicar a doença, que ainda permanece endêmica em três países, Afeganistão, Nigéria e Paquistão. Para que o Brasil não seja inserido nesse triste quadro, ações de conscientização sobre a importância da imunização contra a polio são desenvolvidas pela entidade. Em Três Lagoas, o trabalho é desenvolvido junto à Secretaria Municipal de Saúde. Porém, nos últimos anos, a adesão à campanha está baixa, como explicou a coordenadora da campanha contra a polio do Rotary Costa Leste, Délia Vila Maior Javorca. O Rotary trabalha para erradicar a polio desde 1988 e aqui em Três Lagoas não é diferente. A gente precisa acessar essas crianças, ter acesso às informações também de caderneta vacinal, acompanhar a Secretaria de Saúde nessa vacinação e se colocar à disposição para que essa cobertura vacinal seja atingida no nosso município. A coordenadora da Central de Imunização, Humberto Azambuja, alertou sobre a importância da vacinação. Pois em países desenvolvidos já existem casos. O poliovírus selvagem está no mundo, ele está inclusive em países desenvolvidos, como foi o caso de Londres, que foi encontrado, o caso da própria doença nos Estados Unidos, já de um adulto não vacinado. Então, o vírus existe, ele é um ser oportunista, ele precisa de um organismo vivo para ele parasitar. Então, se ele encontrar um suscetível, ou seja, um não vacinado, a doença pode voltar. Então, a gente tem que ter realmente uma cobertura vacinal homogênea e uniforme, ou seja, e altas, altas coberturas e uniformes, para que a gente consiga manter o país fora da doença. Então, a gente tem o compromisso de vacinar 95% das nossas crianças. De acordo com a Campanha Mundial de Combate à Polio, organizada pelo Rotary, diversas ações serão realizadas neste mês de agosto, no mês de setembro e também em outubro, onde acontece o dia D de combate à doença. Na agenda de ações, está marcado para o próximo sábado, dia 20, um dia dedicado à conscientização e imunização contra a doença, na Praça Ramstebit e nas unidades básicas de saúde. Já no outro sábado, dia 17, uma panfletagem em bairros com baixa cobertura vacinal acontecerá. No dia 8 de outubro, nova panfletagem em várias regiões da cidade. Por fim, dia 23, será celebrado o Dia Mundial de Combate à Polio pelo Rotary Internacional. Trabalho importante do Rotary, né, gente? 7 horas e 53 minutos. Vamos agora com a Dani Weschel, gente, porque daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, aqui pela TVC, a Dani Weschel chega com o programa CBN Campo Grande. E nós vamos saber dos destaques do programa de hoje. Dani, bom dia. Olá, bom dia a você que está aí em Três Lagoas. O jornal CBN Campo Grande começa daqui a pouquinho, às 8 da manhã. Vamos trazer aqui informações sobre o mercado ilegal de cigarro no Brasil. O Mato Grosso do Sul lidera esse mercado. Uma pesquisa aponta que o produto ilícito ocupa 84% do comércio desse tipo de mercadoria. Economia, vamos falar que os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã serão leiloados nesta semana. Além disso, tem o CBN em ação. Falta um dia para a palestra da mentora em vendas, Lúcia Haracembe. Tem também reportagem especial, a realidade dos moradores de favelas em Campo Grande. Mães de família são maioria, segundo o levantamento da central, que representa pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Nós fomos até a favela do Mandela e vamos trazer uma reportagem especial. Tem entrevista com Rafael Minoro Acamini, analista técnico do SEBRA-MS, que vai falar sobre o Rali dos Sertões e um concurso gastronômico nas cidades por onde a prova vai passar aqui em Mato Grosso do Sul. Segunda-feira também é dia das colunas, CBN Meio Ambiente com Fernando Garayu. Política em destaque com a Dilson Trindade. CBN Boa Forma com o Dinei Carlos. CBN Carreiras com o Eberson Terra. E Cidadania e Sustentabilidade com o Silvio Barros. No nosso quadro CBN Agro, vamos mostrar que a ProSol já divulgou a queda na inflação e essa queda não impactou o cenário de alta nos custos ao agricultor. Quem traz os detalhes para a gente é o Geliel Oliveira. Tá certo, Dani. Gente, daqui a pouquinho, então, aqui pela TVC, a Dani Wester, com toda a equipe, informações de todo o Estado, CBN Campo Grande, quem fica pela cultura, vai ficar na companhia do Antônio Luiz. 7h55, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão do atendimento. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás. Algás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas, Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Refrigás Refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Esse dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Sou a viola do sertanejo. Sou a sanfona do vaneirão. Sou o ritmo da catira. Sou cultura, sou diversão. Sou Três Lagoas e seu canto. Sou o talento do artesão. Sou a festa do folclore. Sorria! A alegria é nossa maior tradição. A festa do folclore de Três Lagoas voltou como o melhor da nossa cultura. Shows com Almir Sater, Rio Negro e Solimões, Daniel, Henrique e Diego, além de shows locais e regionais. A festa do folclore é nossa e a entrada é franca. De 18 a 21 de agosto, no Galpão da Nobe. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam... RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com o Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site. RCN67.com.br barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral. Pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae. A Força do Empreendedor Brasileiro. Suzano. Renovar a vida a partir da árvore. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. 7h59 agora, 7 horas e 59 minutos. Já não dá tempo de mais nada, Antônio Luiz. Já são 7h59, olha só, gente, você pode continuar participando com a gente, você quer concorrer a 500 reais, pode mandar um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura, 999840163. Você vai preencher um link, vai colocar o teu nome completo, a data de nascimento e a senha. A senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas e na sexta-feira você vai estar concorrendo a 500 reais. Amanhã a gente vai falar o nome das pessoas pré-sorteadas de segunda, terça, quarta e quinta-feira para concorrer a 500 reais. Um ótimo dia a todos, um ótimo início de semana. Eu desejo para você que a sua semana seja abençoada, uma semana cheia de coisas boas, coisas positivas. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil. No ano da Copa, o grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarela o canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás.